Esse é o Pique do Piel Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palala Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palala Atenção, atenção, vai começar Posição de Atoque Bumbum, bum bum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá, bum bum pra cá, bum bum pra lá Bota bum bum pra balançar Para, 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 gostosa na posição Se for envolvida ela quer jogar Calma bebê que tá muito bom Chocando na rabeta não pode parar Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bota bum bum pra balançar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo e toma meu chá Gosto dos que maceta, mamacita esperta Ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra lá e pra cá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bota minha bunda pra balançar Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bumbum pra cá, bum bum pra lá Bota a bum bum pra balançar Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palala Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palala Atenção, atenção Vai começar Posição de ataque Para não, baby, vem Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota bumbum pra balança Então bota minha bunda pra balançar, pode que pode, vem me empurrar No pintinho eu entro pra esculachar, então fica tranquilo e toma meu chão Eu gosto dos que maceta, mamacita esperta, ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra lá e pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra lá, bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota minha bunda pra balançar, bumbum pra lá, bumbum pra lá, bumbum pra lá Bota bumbum pra balançar Bumbum pra balançar, bumbum pra lá, bumbum pra lá, bumbum pra lá, bumbum pra lá Bumbum pra balançar, bumbum pra lá, bumbum pra lá, bumbum pra lá, bumbum pra lá Esse é o Pequeno Biel Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiã de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tava querendo rever esse teu pacotão Tava querendo rever esse teu pacote Pum papel, faz assim, baby, baby, baby E eu já tô facendo, Cuando falta falta fazendo Toma, 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 toma Co-tama, toma, toma Tênis, o bravo 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 O bravo Tênis, o bravo Tênis, o bravo O bravo O bravo O bravo Eu vou ficar O bravo Tênis, 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 o bravo